Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cora da Síndrome do Pânico. Temos vídeos todos os dias. Já quero te desejar um excelente dia que você tem aí, um dia maravilhoso. Se você é novo por aqui, clica em sobre na página principal do canal antes de ver qualquer vídeo. É importante que você lê as informações que estão lá para você saber sobre esse canal aqui. Se inscreva, clica aqui no sininho para receber notificação do vídeo na hora que eu enviar. Curta para eu saber se você está gostando do meu conteúdo para eu fazer novos vídeos ou não. E compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais para ajudar o canal a crescer e trazer mais pessoas para cá com conteúdo interessante para a gente através dos comentários da galera aí. Hoje quero trazer um blog muito interessante, muito rico de informações, que é o blog Estão Te Envenenando. Vamos colocar aqui no site. O blog é esse aqui, Estão Te Envenenando. Vou deixar o link aí na descrição. Fala muita coisa aqui interessante, assim como você pode tratar de diversas coisas de uma maneira natural. Parar de fumar, tem aqui por exemplo ansiedade, várias coisas que a gente já comentou no nosso canal, técnica EFT, exercícios, muita coisa que é interessante. Tem uma matéria aqui em algum lugar que eu li sobre plásticos, que alguns plásticos eles trazem uma substância que pode ser tóxica para você, é o biofeno, biofenol, alguma coisa assim. Em virtude disso, eu comprei algumas vasilhas que não tem essa substância, que você pode colocar coisas mornas, que não vai te causar nenhum problema. A não ser, se for muito quente, porque se for muito quente vai acabar liberando o estrogênio. Vamos botar aqui ansiedade, só para ter um exemplo. Ansiedade tem muita coisa. Fala sobre EFT. Vamos descer aqui mais um pouco. Passar aqui direto. Livre-se, ataques de ansiedade, métodos sem medicamento para ajudar a levar-se da ansiedade. Fala sobre medicina ortomolecular. Muito interessante esse blog aqui, eu acho que vocês valem a pena ver, olhar com calma, saber se você tem algum problema, olhar aqui. Ah, e falar do glutamato monossódico. É um blog muito interessante, que quem tiver paciência para ler, dá uma olhadinha nele. Não é criação minha esse blog aqui, esse blog é de uma menina. Então, é isso aí. Quero deixar esse recadinho aqui para vocês. Essa sugestão de leitura para quem gosta de ler, não só ouvir os vídeos, mas ler. Então, dê uma olhadinha nesse blog aí, que é um blog 100%. Eu recomendo, acho que tem mais de um milhão de visualizações. Deixa eu descer aqui de novo, vamos dar uma olhadinha aqui quantas visualizações... Opa, lá em cima. Vamos ver quantas visualizações tem. Já tem 5 milhões de visualizações, é coisa pra caramba. Então, galera, é isso. Ó, fala do Laí Ribeira, doutor Laí Ribeira, doutor Luiz Moura, sobre a importância do magnésio. Vamos clicar, vamos dar uma olhadinha rápida. Ó, tem vídeo, né, que provavelmente você já deve ter visto aí, que a galera aí... Eu sempre recomendo o doutor Laí Ribeira nos meus vídeos. Aqui, essa aqui é a dona do blog. Não tem o nome dela aqui, mas tudo bem. Então, galera, é interessante. Quem puder dar uma olhadinha nesse blog aí, dar uma olhadinha. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Aquele abraço para todos vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, mande aquele e-mailzinho para mim. cura da síndrome do pânico, arroba gmail.com Valeu, galera. Grande abraço para vocês. Excelente dia. Tudo de bom para vocês. Saúde na veia. E é isso que importa. E é isso aí. É isso aí. E é isso aí.